Hoje eu vou mostrar para vocês os símbolos de Nossa Senhora de Guadalupe. Todos os dados que nós vamos contemplar agora são dados históricos e muitos dos fenômenos que estão impressos na estampa de Guadalupe foram estudados pela ciência, para muitos dos quais eles não conseguiram explicação. Quando Nossa Senhora aparece a um povo, ela costuma tomar as feições, as aparências daqueles aos quais ela está se dirigindo. E assim também no México, em Guadalupe. Uma vez que ela se dirigia a um povo predominantemente indígena, ela toma maternalmente as feições mestiças, um rosto ovalado, moreno, para se fazer acessível àqueles índios aztecas. Na estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, mais do que uma catequese, os índios contemplaram uma verdadeira mensagem do céu. Comecemos por analisar o cinto que Nossa Senhora leva, não exatamente na cintura, mas um pouco acima. Isto, na linguagem dos indígenas, simbolizava que aquela senhora estava gestante. Mas, gestando a quem? Aquele que seria o sol resplandecente. E por isso, em torno de Nossa Senhora, nós vemos os raios do sol aparecendo, como se o sol estivesse atrás ou dentro de Nossa Senhora. O sol também era um símbolo da divindade para aqueles índios. E, portanto, simplesmente ao ver esta imagem, os índios já podiam compreender que aquela era a mãe de Deus. Mais um detalhe lindíssimo, que representava um verdadeiro sinal para aqueles índios, era uma florzinha de quatro pétalas, pequenininha, que está abaixo do cinto de Nossa Senhora. Esta florzinha, chamada Naui Rolim, na linguagem dos aztecas, era o símbolo da presença de Deus. E ali, eles se davam conta de que aquela senhora era uma senhora especial, que estava gerando a um Deus. Nossa Senhora, nesta estampa, também leva os seus cabelos soltos. E isso era um costume entre os aztecas, que todas as índias que eram virgens, levavam o cabelo assim. E assim, também os índios compreendiam que aquela senhora era virgem e seria mãe. Virgem, mãe de Deus. Vejamos, então, alguns dos detalhes dos estudos científicos feitos sobre a estampa de Nossa Senhora de Guadalupe. Em primeiro lugar, a manta de São João Diego, na qual ficou impressa a imagem de Nossa Senhora, tem a temperatura de 36 graus, ponto 6, que é a temperatura de um corpo humano. Uma coisa super curiosa. Depois, um médico, em certa ocasião, colocou um estetoscópio na região do ventre de Nossa Senhora. E ele começou a escutar batidas, que, em ritmos, davam 115 pulsações por minuto, o que corresponde às pulsações do coração de um bebê no ventre materno. Sobre a pintura e as cores, também um detalhe curioso. Os próprios cientistas da NASA chegaram a estudar e não conseguiram explicar de onde vinham aquelas cores. Eles analisaram se estavam pintadas pela frente do tecido, por trás do tecido e não era por nenhum dos dois lados. Estava a cor suspensa a uma certa distância do tecido e não havia marcas de pincel ou de nenhuma mão humana que tivesse impresso aquelas cores naquele tecido, naquela manta de São João Diego. Um detalhe interessante sobre a fibra do tecido desta imagem. Esta fibra tem uma durabilidade de 20 a 30 anos. E, em uma ocasião, fizeram uma mesma estampa de Nossa Senhora numa outra fibra e ela, depois desse prazo, se desfez. E a imagem de Nossa Senhora já está há quase 500 anos e ainda dura, o que é mais um milagre de Nossa Senhora. E, em uma ocasião, em 1791, por um acidente, derramar um pouco de ácido muriático na parte superior da estampa. Mas, sem nenhum tratamento, depois de 30 dias, o tecido se reconstituiu sozinho. No manto de Nossa Senhora constam inúmeras estrelas que os estudiosos dizem que eram as constelações tais quais estavam no dia da aparição de Nossa Senhora no México. Também, uma série de estudiosos oftalmológicos, aproximando a luz dos olhos de Nossa Senhora, percebiam que a retina se retraía. E, quando afastavam a luz, os olhos de Nossa Senhora se abriam cada vez mais. E, no fundo do olhar de Nossa Senhora, ficou impressa a cena do índio São João Diego se apresentando ao bispo Dom Luís de Zumárraga, apresentando a tilma, aquela manta dele, na qual, quando caíram as rosas, ficaram impressas os símbolos e a imagem de Nossa Senhora. Que lição podemos nós tirar hoje com esta imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, nesta novena dela que estamos fazendo? Vamos pedir a ela que, assim como ela deixou impressa, no fundo de seus olhos, a imagem daquele índiozinho tão amado, tão querido dela, São João Diego, deixou esse gesto de amor para aqueles índios, para todo o México, e se tornou padroeira da América Latina com esta imagem, proclamada por São Pio X, que, assim também, ela coloque a cada um de nós no fundo de seu olhar, na menina dos seus olhos, que nós estejamos sempre sob o olhar de Maria, sob o manto dela, sob a sua proteção. E agora, lhes deixo a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like